Oi gente, bem-vindo a mais um vlog aqui no canal. Hoje é sexta-feira, faltam quatro dias pro aniversário da Melanie, mas eu decidi que eu vou abrir um dos presentes que a minha sogra mandou pra ela, porque é um andador, e ela faz tudo de andador, tudo. Ela vai arrastando as coisas e andando pela casa. Então, minha amiga ontem falou, abre logo esse andador, porque senão ela nem vai usar, se você for ficar esperando, ela não vai usar. Então, abriremos. Você quer abrir? Você quer abrir o andador? Vamos abrir? Eu tô com a mesma roupa que eu gravei no último vídeo. Vem cá, vamos abrir. Vem cá, olha só. Você pode rasgar esse papel. Assim, ó. Ela é uma rasga de papel, só que isso não é um papel, eu acabei de descobrir que é um plástico. A minha mãe vai ter que te ajudar um pouquinho, senão você não vai conseguir abrir. Peraí. Não, não empurra não, você vai abrir aqui. Deixa eu ver, abre aqui. Desconcentrou. Abre aqui. Abre aqui. Achou outro brinquedo ali em cima. Vem cá, Mellon. Vem cá. Olha só. Que legal. É pra você. Grandma mandou pra você. Eu tô subindo na caixa. Subiu. Subiu na caixa. Awww. 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 Você quer abrir aqui comigo? Uau. Olha que caixa legal. Mellon, o que será que tem aqui dentro? O que é isso? O que é isso, Mellon? Ah, de baby! Nossa. Vamos tirar. Vamos. Tá toda engraçada. Acai, Isabel, que porquinha! Abre aqui. Uau. Olha só. Uau. São bloquinhos. Tem muitas peças. Você gostou? Esse é bloquinho? Que legal. Que legal. Aí eu tenho que encaixar essa parte de pintura aqui. Não vai mudar de peça. Vamos. Ok. Vamos ver. Vamos. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Vamos. Tchau, tchau. Agora a gente coloca tudo aqui. Ela tira. Deixa aí dentro. E aí você vai segurar aqui. Segura aqui em cima. Vamos ver. Eu quero pegar um bloquinho. Segura aqui, amor, para você andar. Vem. Não quero. Ela quer brincar com os bloquinhos dela. Volta aqui, volta aqui. Eu tinha esses bloquinhos quando eu era criança. Era... Acho que toda criança quase teve, né? Tinha uns desenhos, assim, de tijolinho. Era de madeira, eu acho. Tinha alguns vermelhos. Vermelhos. Tipo isso aqui, ó. Mas sem as bolinhas. Ah, o que que é esse? Quero todos. Oi, Joy. Uau. Você vai sair com o Daddy hoje? Vai? Você vai sair com o Daddy? Você vai sair com os amigos dele para almoçar? Oi, Joy. Oi, Joy. Oi. Oi. Tudo bem com você? Tudo bem? Algum problema? Por que você não para de olhar para a minha cara? Por que você não para? Você vai sair para almoçar com os amigos dele. E eu tenho médico hoje. E eu não posso levar a Melanie. Porque ninguém pode comigo. Apenas eu e eu mesma. Uau. Então ele vai levar ela para almoçar com a Melanie. Pegou? É. Nossa, que legal. Parece um rocambole. Aprender uma parte de palma. Quando eu canto parabéns. Vamos ver se ela vai fazer. Ó. É só você segurar em cima. Você está fazendo certo. Mas é para segurar em cima. Vem cá. Olha para a mamãe. Melanie. Não quer nem saber de mim. Melanie. Melanie. Parabéns para você. Parabéns para você. Nessa data querida. Não vai bater palma, né? Você está muito ocupada. Joy. O que foi, Joy? O que foi? Você está muito quarente hoje. Você está muito quarente. Olha esse nariz. Esse nariz. Esse nariz. Olha. Daqui a pouco você vai subir em cima de mim. Né? Melanie. Parabéns para você. Nessa data. Como se eu nem tivesse aqui. Compensação a Joy. Não me dá dois minutos de sossego. Você quer tirar todos daí? Fala assim. Thank you, grandma. Thank you. I love it. Está acabando? Uau. O que é isso? É. É. Vamos tentar o parabéns de novo? Parabéns para você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Nem ligou. É você mesmo. É. Só coisa linda. Olha o tanto pacote que chegou de cliente. É. 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 Eita. E agora? E agora? O que é isso? Onde você... Ah, isso aí não é pra você não. Esse aí é da mamãe. Esse é da mamãe. Ai, obrigada. E agora? Como é que você vai sair daí? Termina de passar? Voltou? Joy. Agora você vai colocar tudo lá de volta. Entendi. Quer sentar aqui? Pode sentar aqui. Vou colocar o pézinho aqui dentro. E mamãe pode te empurrar. Uau! Tchuuu! 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 Gostou? Gostou? Tchuuu! aqui, né, mas como ela faz tudo de andador, ela vai arrastando a cadeira, daqui a pouco ela descobre, eu, nossa, fiquei até sem hora agora, eu tenho que ir arrumar as coisas aqui em casa, vou aproveitar que Silvio vai sair com ela, porque o meu médico é às duas e meia, eu tenho que sair só uma e meia, então eu vou ter um tempinho, ele vai sair meio-dia, eu vou ter uma hora e meia, sozinha, em casa, acho que isso nunca aconteceu antes, agora é você, Foque, você é louco, você é louco, e você, Melanie, que tá sentada no carrinho? Oi, Joy, tic tic tic, o Steve acabou de sair com a Melanie, é a primeira vez que ele sai com ela, sozinho, eu estou um pouco apreensiva, ele sabe cuidar muito bem dela, ontem mesmo eu saí com as amigas e ele ficou com ela à noite, mas, enfim, eu vou almoçar, ele saiu para almoçar, eu vou almoçar, daqui a pouco eu também tenho que sair, eu vou ter que sair mais cedo do que eu imaginava, porque eu vou com o carro do Steve, e o carro dele está imundo, então eu vou ter que passar para lavar o carro, para poder ir para o médico, porque não dá nem para enxergar, o vidro está tão sujo, que a gente não dirige o carro dele há séculos, aí o vidro está tão sujo, de poeira, que não dá nem para enxergar, então eu vou passar no lava jato, antes de ir para o médico, pelo menos eu já troquei de roupa, e só vou passar um rimeuzinho, um limp tint, e é isso aí, vou mostrar a barriga para vocês, olha a bagunça que está aqui em cima, e olha o tamanho dessa criancinha, olha isso, tamanho dessa barriga, imensa né, imensa, estou com 16 semanas, 4 meses, e aí eu estou esquentando aqui arroz e feijão, o que mais que eu vou comer, um peixe, não tem peixe, está congelado, mas acho que se eu colocar na air fryer, que agora eu tenho de novo, fica pronto rapidinho, tem tilápia, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, não, não tem que ser isso mesmo, e já tem um ovo cozido, então, mais do que o suficiente, choquei alguma coisa, estou saindo de casa agora, vou colocar na porta, vou com o carro do Steve, porque ele sai o meu, vou mostrar a situação que está o carro dele para vocês, olha isso, olha isso, o ouvido da frente, não dá para enxergar nada, ele estava parado debaixo de uma árvore, pior que fui eu que estacionei ele debaixo da árvore, aí eu esqueci ele lá, aí depois eu trouxe ele aqui para a vaga, mas está muito sujo, pelo menos eu consigo limpar aqui um vidro para eu poder enxergar, né, para dirigir, mas eu vou ter que passar num um lava-jato, porque eu não tenho coragem de andar com esse carro desse jeito, vou filmar para vocês aqui a salinha, ó, onde eu faço a consulta, estou esperando meu médico, a luz aqui é igual a hora da cozinha lá de casa, pronto, aí é aqui assim, estou sentadinha aqui, já me pesei, ali tem a piazinha, e eu estava escutando o coraçãozinho da Maggie, ela estava se escondendo, ela estava mexendo, consegui sentir ela mexendo, aí a enfermeira já colocava o negocinho, aí ela mexia, aí perdia, a gente ficou uns 5 minutos tentando achar ela na minha barriga, mas aí agora estou esperando meu médico, hoje vou ter que tomar a vacina para gripe e vou fazer o exame de sangue para a gente fazer o teste de síndrome de hospital, alguma coisa assim, calma esse meu bem aqui, e aí é isso, estou esperando meu médico, estou escutando ele do outro lado ali, falando com o outro paciente, eu vou ter que ficar fora do sol, para vocês conseguirem me enxergar, normalmente minhas consultas duram 20, 30 minutos no máximo, hoje eu fiquei uma hora e vinte lá, a gente teve que fazer exames, então eu fiz o exame de sangue, para fazer o teste da síndrome de Down, eu tomei a vacina da gripe, eu tive que fazer um outro exame, porque eu comentei com meu médico que eu estava tendo muito corrimento assim, tipo muito fora do normal, eu não tive isso na gravidez da Melanie, mas não é um corrimento normal, é água, é literalmente água, tá saindo água, e assim, tem dias, muita informação, talvez, mas tem dias que eu tenho que trocar gente, minha calcinha duas, três vezes por dia, de tão molhada que fica, eu falei com ele e ele falou, vamos fazer o teste agora, vou fazer aqui o exame que vou ser agora, para a gente ter certeza que não é líquido amniótico que você tá perdendo, e aí, que eu tenho uma amiga que estava perdendo o líquido amniótico, graças a Deus ela tá bem, e Helena também tá bem, que é a filhinha dela, mas ela tá internada, assim, em repouso absoluto, porque ela quase perdeu a bebê dela, então eu fiquei apavorada, sabe, quando ela me contou tudo que tinha acontecido, eu fiquei apavorada, porque eu tava tendo a mesma coisa, é, perdendo muito líquido, ainda tô, né, mas aí ele fez o teste, parece com o teste do Papa Nicolau, aí a pessoa faz o teste, só pra fazer uma vez, aí tem que fazer logo o três, né, porque eu fiz o teste do Papa Nicolau, aí fiz agora esse outro teste, só que o negocinho que eles colocam, assim, pra abrir, esse, no caso, o do Papa Nicolau é de plástico, é plástico, sei lá, parece plástico, é transparente, esse é de ferro, ai, ai, três gelados, sabe, entrando até na garganta quase, mas aí ele fez, aí ele falou, olha, tem três testes que a gente faz, o primeiro é observar, então, ele olha no colo do útero se tem algum líquido pingando, vazando, assim, tipo, do colo do útero mesmo, aí ele falou que não, não tinha, o segundo teste era se ele segurasse o cotonete, porque ele passa o cotonete, né, se ele segurasse o cotonete, assim, se o líquido pingava e não pingou. E o terceiro teste é no microscópio, então ele leva no microscópio e ele vê se a borda do líquido, ela espalha e vira tipo um ramo de árvore, assim, em volta. Se acontecer isso, é líquido amniótico, se não acontecer, não é, não aconteceu, ele falou que ele chamou dois outros médicos para terem certeza, ele olhou e os dois outros médicos olharam, não tinha nenhuma ramificação, assim, porque o líquido amniótico, ele é tipo água, né, e o corrimento normal, ele é mais grosso, então quando o líquido é mais grosso, ele não faz isso, e quando o líquido é muito líquido, igual água, ele dá essas ramificações, assim, na paletinha lá que eles colocam, então deu negativo, os três testes, graças a Deus, ele falou, você me assustou, eu falei assim, eu te assustei, eu é que estou assustada, ai, e é isso, sobre o meu exame do Papa Nicolau, ele conversou comigo, e na verdade eu acho que eu estou mais preocupada agora do que eu estava antes, porque ele mencionou a palavra câncer, ele falou, a chance de ser câncer é mais baixa do que se o seu resultado tivesse dado o alto, porque tem três níveis de resultado, de anormalia nas células do colo do útero, a primeira, que eu esqueci o nome, tinha dado ano passado, que é a mais baixa, e ela pode desaparecer, ai quando eu fiz esse ano, deu a segunda, ou seja, está evoluindo, entendeu, o que não é uma coisa boa, só que, assim, se tivesse a terceira, eu estou com uma casquinha dentro da orelha, que toda hora eu arranco, e ai ela nasce de novo, mas está me incomodando, ai a terceira é o high, que é alto, e ai a chance de ser câncer é alta, entendeu, então o meu, a chance de ser câncer é baixa, mas existe, entendeu, e quando ele falou isso, eu fiquei meio assim, desesperada, ele falou que, worst scenario, que é, pior cenário, é que realmente seja câncer, e que esteja no colo do útero todo, e ai a gente tem que tirar, ai esse negócio na minha orelha está me incomodando, e ai tem que tirar, tem que tirar todo o colo do útero, tem que tirar o útero, isso significa que, a mulher não pode ter mais filhos, e eu falei para ele, você acha que é esse o caso, ele, não, não acho que é esse o caso, só estou te falando, o pior cenário, é curável, é tratável, mas essas são as consequências, não acho que o seu caso seja o pior cenário, ele sempre me dá o pior cenário, mas ele sempre fala, olha só a chance do pior cenário é muito pequena, mas eu tenho que te falar, porque eu tenho que te deixar ciente, do que pode acontecer, se a gente não tratar, se a gente não fizer o exame, se a gente não, né, fizer o que tem que ser feito, que a gente vai fazer, então, é isso, eu estou toda picada, meu braço está doendo pra caramba, que eu tive que tirar, tirar sangue, e tomei vacina no mesmo braço, mas é isso, o Steve já está em casa com a Melanie, estou indo para casa agora, e é agora, torcer para não ser nada, dia 21 eu venho fazer o exame, e dia 2 eu tenho o meu ultrassom morfológico de 20 semanas, é isso aí. De repente eu pareço aqui toda maquiada, eu apareci só para finalizar o vlog mesmo, hoje é o dia seguinte, é sábado, e eu vou fazer um vlog separado para hoje, porque a gente vai num lugar super legal, num Pumpkin Patch, que é um campo de abóboras, e lá parece ser super legal, então eu já estou pronta, agora tem que arrumar a Melanie, esse tipo também já está pronto, e a gente sai daqui a pouquinho, daqui a 30 minutos, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje, um beijo para vocês, e até o vlog de hoje, que eu vou continuar agora.